Beleza? Fiz escolhas e sem perceber Me deixei seduzir por tuas promessas de amor Por tuas promessas de amor E se o vale chegar, se em ti eu esperar Eu verei tuas promessas por tua glória E se o vale chegar, se em ti eu esperar Eu verei tuas promessas por tua glória E se o vale chegar, se em ti eu esperar Eu verei tuas promessas por tua glória E se o vale chegar, se em ti eu esperar, eu verei tuas promessas Porque hoje eu decidi que eu só tenho você Nada mais eu tenho, nada mais terei Eu só tenho você Nada mais eu tenho, nada mais terei Eu só tenho você Nada mais eu tenho, nada mais terei Eu só tenho você Nada mais eu tenho, nada mais terei Nada mais eu tenho, nada mais terei Nada mais eu tenho, nada mais terei Nada mais terei